Vem cá, vinártico, ganuto! Dave! Experimente! Bem-hecha, James! Vês? Papá! Térgico! Térgico! Atenção! Quem quer ver de cerca os calzoncillos de queijo? Térgico! Térgico! Suficiente! É lindo, não é? Nunca vou esquecer a primeira vez que entrei por aquela porta. Vai ser bom entrar de novo como homem livre. Foi uma atitude nobre que você teve. Ele não merecia. Minha cara velha! Inverte! Seu caminho, seus deventadores! Está bem, está bem! Não sou bom! Não sei se você sabe, Harry, mas quando você nasceu, Tiago e Lília me convidaram para ser seu padrinho. Eu sei. É. Eu vou entender se preferir ficar com os seus tios, mas... Se um dia quiser uma casa diferente... O quê? Eu iria morar com você? Bom, foi só uma ideia. Eu vou entender se você não quiser ir. Harry! Olá, Harry. Eu vi você chegando. Eu já estive pior, acredite. Foi despedido. Não. Não. Pedi demissão, na verdade. Demissão? Por quê? Bom, parece que alguém deixou escapar minha verdadeira condição. Amanhã, a esta hora, as corujas vão começar a chegar... E os pais não vão querer um... Bom, alguém como eu, dando aula para os seus filhos. Mas, Dumbledore... Dumbledore já se arriscou bastante por minha causa. Além disso, gente como eu... Bom, digamos apenas que já estou acostumado com isso. Por que está tão infeliz, Harry? Não fez nenhuma diferença. Pedro espapou. Não fez nenhuma diferença. Harry fez toda a diferença do mundo. Ajudou a repor a verdade. Salvou um homem inocente de um destino terrível. Fez uma diferença muito grande. Se tem orgulho de alguma coisa... É do quanto você aprendeu este ano. Bom, já que não sou mais seu professor... Não me sinto nem um pouco culpado... De devolver isso para você. Agora vou me despedir. Sei que nos encontraremos um dia. Até lá... Mal feito feito. Mapa do Maroto. Remo? É o Sirius. Meus velhos amigos. Harry, olha só pra você. Se parece tanto com seu pai, igual ao Tiago, nós éramos grandes amigos. Como se atreve a falar com o Harry? Como se atreve a falar com o Tiago na frente dele? Você entregou o Tiago e o Lilian, avô do morte, não foi? Eu não queria entregar. O Lorde das Trevas não tem ideia das armas que ele possui. Diga a vocês, Sirius. O que você teria feito? O que você teria feito? Eu morreria. Eu preferia morrer, atrair os meus amigos. Harry.